Eu vim bem aqui hoje, nesse corco aqui. Olha como é que tá lá as pisadas. É que a anta tava aqui agora. Olha o tanque da água tá vermelha. Aí o dono daqui da fazenda pegou e me ligou pra mim vir. A anta tá parida. Tá ela e o filhote. Só que eu cheguei, a água tá toda vermelha ainda. Eu demorei uns 10 minutos. Tá toda vermelha a água. Mas ela tava aqui agora há pouco. E vou descer mais embaixo ali um pouquinho. Como é que fica tudo pisado dela, ó. Porque ela tá parida. Aqui, ó. Isso aqui é um corco. Isso aqui é a fazenda dos amigos meus, porque eles sabem que eu gosto de gravar. Aí eles pegam e me chamam, ó. Pra mim vir gravar. Olha a preservação da natureza. Isso aí pra dentro, pessoal, tudo é corco. Tem sucuri, tem tudo aí pra dentro. Olha que esse passarinhozinho, ó. Ele apita, ele fica piando, dando um apitozinho. É, avisando que tem pessoa, né, aqui na natureza. Olha aqui, pessoal, ó. Esse monte de rastro que vocês estão vendo aqui, ó. É o rastro da anta, ó. Olha como é que fica, ó. Olha como é que fica ali, ó. Ela fica lameando aí. É porque ela tá junto com o filhote. Olha como é que a água fica, ó. Tem mais ou menos uns 20 minutos que ela passou aí. Ela tava aí dentro, na verdade. Aí o dono me chamou, me ligou. Ele sabe que eu gosto, né, de gravar essas coisas. Aí ele me ligou. Laureinha, a anta tá ali. Aí eu não pego essa anta nessa água. Ó. Tanto de rastro dela. Olha ali, ó. A anta, ela tem só três dedão, ó. Isso aí tudo é rastro dela, ó. Porque ela é veizeira aqui nesta água. Na verdade, essa água aqui, ela vem de um córrego aqui do lado. Aí essa água aqui tá secando. Aí ela vem lamear aí dentro. É igual porco anda pra lamear. Ela deve, ela deve tá pra esse lado de cá. Ela deve tá pra cá, né, que ela deve tá alimentando de buriti. Vou entrar mais só um pouquinho aqui, pessoal. Não se preocupa. Que eu não ando sozinha. Eu ando mais Deus, mas tem um companheiro aqui, mas eu. Tem as pessoas aqui que andam mais eu. Mas isso aqui tudo é os carregos das anta, ó. Só que eu não me aproximo muito lá pra dentro, não. Porque eu fico com medo que ele, na verdade, a anta tá parida. Nesse pé de cupim aqui, tem um nid de periquita, ó. Nid de periquita eu não aproximo muito porque eu não gosto de perturbar os animais, né. Estão no lugar deles. E a gente fica mexendo com eles. Esse aqui é cheio de mutum. Mutum, gavião, que tem é tudo. Nossa. Ó, bem aqui tem um nid de periquita, ó. Só que eu não vou encostar, bem aqui, ó, no cupim, ó. Ó lá o nid. Só que eu não vou encostar muito, não. Não desassossegar ele. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês.